Ruta, a melhor que você teve esteja? O que você tem que escolher? Eu estou assistindo para a direita e gostei de eu Nós estamos muito unidos E em termos de treino No chato fazer bons treinos também. No chato de gostar tinha o desgrupo ali e não tinha treinado, não tinha tantos máximos, porque não podia fazer uma competição. E essa competição, e ter vencido o segundo béisbol, participação nele, a moda que foi aquele primeiro desse? Aquela primeira vez foi fora do nosso país, onde não passaram as duas dificuldades em cima. Ele quer fazer o que não sabe mais fazer que jogar a bola. E em termos de queijo de seleção, no chato e os dois, que um bocadinho mais superior, porque acho que tinha o tempo de estar junto, mas não tive pouco tempo. Mas mesmo assim, não consegui danos máximos, ainda não fiquei no quarto lugar, não criei só de mais, pelo menos um terceiro e um segundo e primeiro lugar, mas não tive quase lá. E que coisa é que não pôde esperar de Cabo Verde nessa competição? Nós estamos esperando um Cabo Verde muito mais forte e muito mais experiente, onde é que não tem também alguns atletas bem de fora, e nós também que chato ali, nós tudo temos capacidade aqui para mostrarmos a Cabo Verde, poder ocupar muito mais já, né? Ivânia, a moda que tem de ocorrer o treino é bom em termos físicos, como é que você está? Treino? Sou aí campeão, sou só em treino. Até me fiz por uma hora, mas eu senti tranquilo, não é muito. Ontem treino para morrer, houve um toque para o meu correio e já fiz, até o outro problema, para descanso e depois para dar mais. Você vem sentir algum tipo de pressão para uma boa, é um jogador que está com sua marca, tinha o golo, você vem sentir, olha, você está com alguma pressão sobre o problema disso? Nada, pressão não. Se a cabeça levantaram muito forte, foi bem dentro do campo com a Júlia, minha equipe com a Júlia, é isso. E o que você não pode esperar de Ivânia dentro do campo nesse torneio? Dentro do campo pode esperar tudo, mas dentro do campo tem tudo de mim, apoiem os colegas, Júlia, a equipa, o que eu preciso. Obrigado. Obrigado.